Olá pessoal, estamos aqui resolvendo algumas questões do Enem. Entre no nosso canal no YouTube, inscreva-se no Enem por Matheus Prado. Aproveite e curta este vídeo. Estamos aqui com uma questão que trata da indústria fonográfica. É um texto, no caso jornalístico, ele é informativo, ou seja, é interessante a gente ter esse tipo de consideração ao ler o texto e as devidas questões. E basicamente, ele pede uma informação específica deste texto, ou seja, qual habilidade nós devemos ter aqui? Saber pinçar, saber pegar a informação específica para resolver a questão. Nesse caso, dentre as informações específicas, ele quer basicamente as causas, ou seja, a gente precisa entender no decorrer do texto quais são as causas das crises ditas aqui na questão. Sendo assim, nós temos como a resposta correta a letra B, o acesso a músicas, geralmente, sem custo pela internet. Ou seja, eles têm aqui um texto falando de todas as questões, mas especificamente ele quer as causas, pessoal. Sendo assim, basicamente, é extrair esta informação. Se você extraiu essa informação, você consegue chegar à resposta correta, que é a letra B, tá? Pessoal, adquirem os nossos materiais completos com todas as questões que já caíram no Enem pelo www.guienem.org.br. Por enquanto é só, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.